Carada bonita, vamos fazer mais esse modão pra vocês aqui Marco Antônio Cardial aqui, na chaca do Rafael Esse modão, sucesso da Duca Chaca do Duca Vamos fazer mistério? Vamos Tem coisa que é mistério na verdade Vamos lá Quem é porque é o mistério da vida da gente Mistério, mas sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão, o amor não fica Um grande amor, nasce de um outro lugar E uma vez, a chuca faz chorar E quando se perde, um bem querer Coração padece, chora não esquece É grande sofrer O amor, vai chorar Vai chorar Vai sofrer O amor, vai chorar É tiro no peito que não tem jeito de defender Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem eu me acende Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba baixando o amor não fica O grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde o bem querer Coração padece, chora não esquece É grande o sofrer O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Vai chorar O meu Deus Vovendo O que é álbum É Bolsonaro É Yeah Oh o que é álbum Vovendo Tchau, tchau.